Balada Balada Me diverti Eu vou beber Eu vou dançar E com elas arrojar Vou beber Vou curtir Eu quero me diverti Eu vou beber Eu vou dançar E a mulherada agarra Balada aqui em casa Tem que ter mulher Loiirinha Ruiva morena E japonesinha se o clima esquentar Tem uma linda piscina que é pra elas mergulhar E pegar uma marquinha Aí as mina bebe, começa a ficar louca Vai descendo até o chão, querendo beijo na boca Enquanto a caminhonete vai estragando o som Tá tocando sertanejo, a rocha no paredão As top enlouquece e ficam piradinhas Só entornando o copo e ficando safadinha Vou beber, vou curtir, eu quero me divertir Eu vou beber, eu vou dançar e com elas arrochar Vou beber, vou curtir, eu quero me divertir Eu vou beber, eu vou dançar e a mulherada agarrar Vou beber, vou curtir, eu quero me divertir Eu vou beber, eu vou dançar e com elas arrochar Vou beber, vou curtir, eu quero me divertir Eu vou beber, eu vou dançar e a mulherada agarrar A CIDADE NO BRASIL